O novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, eleito nesta madrugada, vai cumprir mandato tampão de apenas seis meses. Apesar do pouco tempo, ele promete trabalho intenso. Kayan Messina está aqui no estúdio do Banco de Cidade, tem outros detalhes pra gente. Boa noite, Kayan. Rodrigo Maia já visitou o presidente Temer. Qual foi o tema dessa conversa? Págio, olha, muitos tapinhas nas costas, muita conversa, muitos parabéns, mas claro, 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 com certeza, também muitos pedidos. Os parlamentares acabaram conversando, eles estiveram durante toda a noite de ontem e início desta madrugada também votando em torno do nome de Rodrigo Maia. E o presidente Michel Temer acabou pedindo para que o novo presidente da Casa seja mais aliado do que nunca. Ou seja, toque leve adiante as propostas que dizem respeito principalmente ao ajuste fiscal. A gente vê ali na tela as imagens de Rodrigo Maia, que é um parlamentar com cinco mandatos, 20 anos na Casa chorando. É um parlamentar tido como tímido, de poucas palavras, mas realmente não conseguiu segurar a emoção. Esse foi justamente o discurso, o momento do discurso em que ele estava ainda sentado à frente pela primeira vez como presidente da Casa. Antes disso, no entanto, ele fez muita campanha, vejam só, conversando até inclusive com parlamentares do PT, como é o caso do deputado Arlindo Quinalha. A proposta do ajuste fiscal é justamente o principal motivo desta aproximação cada vez maior entre Michel Temer e também Rodrigo Maia. Ele que ontem em entrevista exclusiva aqui à TV Bandeirantes afirmou que apesar de ser um entusiasta da reforma da Previdência, que é importantíssima para os cofres públicos, não admite aumento de imposto ou volta de velhos conhecidos como, por exemplo, a CPMF. Uma boa notícia para a gente, né Juliana? Excelente notícia, viu Caião? Obrigada pelas informações. A Secretaria de Justiça vai oferecer a familiares de dependentes químicos orientações para combater o uso de drogas. Veja só. Sete meses sem ver a neta, que é dependente química, e fugiu de casa. Essa tem sido a maior angústia da vida da Eurilene. Estava muito abalada, muito triste, e estava com medo até de chegar à depressão, porque você não espera a situação com você. Você espera com o vizinho, mas com você, você não espera. Essa é apenas uma das histórias contadas pelos participantes do projeto Ame, Mas Não Sofra, destinado a prestar orientações aos familiares de dependentes químicos. A dependência química é uma doença que, embora não seja contagiosa, ela é contagiante. E quanto mais próximo você convive com o dependente químico, quanto mais você ama essa pessoa, maior é a tendência que você também adoeça emocionalmente, se tornando codependente. Então, assim, o nosso objetivo é cuidar dessas famílias para que elas tenham uma qualidade de vida melhor, para que elas se fortaleçam. E, obviamente, a partir do momento que há uma recuperação da codependência, as chances de recuperação do dependente químico também se tornam maiores. O projeto está sendo realizado no CREAS de Ceilândia Norte, mas vai percorrer diversas cidades do DF com ações como palestras e terapia. A ideia é percorrer todas as regiões administrativas para estarmos mais perto dessas famílias, levando esse apoio, essa orientação e esse fortalecimento. Depois de participar do projeto, Eurilene garante que a experiência vivida é fundamental para ajudar a superar o problema. Depois do curso, das palestras, eu sou outra pessoa. Estou disposta a ajudá-lo, o companheiro que necessita de uma ajuda. Estou disposta a abraçá-lo. Outras informações no telefone 2104-1870. Veja a seguir, candidatas ao Miss DF contam os segredos para manter a forma e a beleza. É depois do intervalo. Até já.